E aí, gente bonita! Só passando pra dar um recado rápido. Aqui no Exatas Exatas, além dessas resoluções de 2017, tem tudo liberado já de 2010 a 2016, Matemática e Ciência da Natureza. Tudo de graça aqui no Exatas Exatas, resolvido, comentado, nos moldes desse vídeo daqui. Então, se você gostar desse, se inscreve e não perde mais nenhum. Tá tudo liberado já, ok? Então, bons estudos pra você. E seja bem-vindo, barra vinda, ao Exatas Exatas. Meu nome é Humberto e estamos aqui resolvendo todas as questões de Matemática do Enem 2017. Hoje a questão é mediana. Não foi tão simples, mas também não foi tão complicada. Vou te dar uma dicasinha aqui pra resolver até mais rápido esse tipo de questão. Viveiros de lagostas são construídos por cooperativas locais de pescadores em formato de prismas retorretangulares fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. Quais devem ser os valores de x e de y em metro para que a área da base do viveiro seja máxima? Pra início de conversa, o que a gente tem que olhar aqui? Tá falando que quer pegar lagosta, né? O Enem tá virando uma prova cada vez mais chique. E tá dizendo que eu vou usar essa tela apenas nas laterais. Ou seja, a parte de baixo e a parte de cima do meu prisma reto-retangular não vai ser utilizada. Não vai ter telinha nesses lados. Vai ser simplesmente nas quatro faces. E eu quero um valor de x e de y que me dê uma área máxima. A dica que eu tenho pra você é, sempre que ele pedir um negócio de área máxima, de um quadrilátero, quase que eu esqueci a palavra, sempre que ele pedir a área máxima de um quadrilátero, que você já tem definido as dimensões lineares dele, se x mais y mais o x ali atrás mais y, no caso tem que dar 100, se você já tem essas dimensões, a área máxima vai ser sempre um quadrado. Sempre um quadrado. Isso você vai ver por meio do cálculo integral, diferencial, da vida, mas só da cora. A área tem que ser um quadrado. Beleza? Então você já eliminava um monte de questão aqui. Mas vamos explicar como é que você faria sem saber, sem ter esse tirocínio de que a área precisa ser quadrada. Inicialmente você tem que fazer o quê? Saber que 2x mais 2y tem que ser igual a 100. Não é? 2x mais 2y tem que ser igual a 100. Então x mais y tem que ser igual a 50. O que significa a área desse negócio daqui? A área desse negócio é igual a x vezes y. Esse é o valor da área. E a área precisa ser máxima. No caso a gente vai ter que ver um negócio de uma parábola, de uma equação do segundo grau. Eu tenho na verdade dois negocinhos aqui. Eu tenho uma equação, uma função do primeiro grau. Eu tenho aqui uma função em que uma é inversamente proporcional à outra. Na verdade eu só quero substituir. Vamos colocar aqui, passar o y para lá subtraindo. Eu vou achar que x é igual a 50 menos y para eu poder substituir nessa segunda daqui. Não é um sistema de equação do primeiro grau a que a gente está acostumado, mas é um sistema. Um sistema porque eu tenho duas igualdades aqui e eu quero substituir uma na outra. A área é igual a x, vamos substituir, 50 menos y vezes y. A área é igual a 50y menos y ao quadrado. Eu quero que essa área daqui seja a máxima possível. O que é isso daqui? Isso daqui não é uma função do segundo grau? Uma função do segundo grau, no caso, uma parábola, porque, no caso, uma parábola negativa, exatamente porque o valor de a é negativo, é alguma coisa nesse formato daqui. A área vai ser exatamente esse ponto, onde a área é máxima. Como que eu vou calcular esse ponto? É y do vértice. Vamos colocar o x aqui? É mais fácil do que fazer do que o y. A gente isola o y e substitui o y aqui, acho x do vértice. Então, aqui nós temos, eu simplesmente fiz o contrário. Eu isolei o y, eu calculei a área em função do x. E agora eu passei a área subtraindo para cá, para simplesmente deixar no formato que a gente está acostumado às equações do segundo grau, que é igualada a zero. Qual que é o x do vértice? x do vértice é o que a gente está acostumado. Menos b sobre 2a. O b, no caso aqui, é o valor que acompanha o x elevado a 1. 50. x do vértice é igual a menos 50, porque eu já tenho o menos da fórmula. O 50 é positivo, menos 50, sobre 2a. O a, no caso aqui, é negativo. Então, menos 2. 50 sobre 2, 25. Se x tem que ser 25, y tem que ser... Se x mais y é igual a 50, e x é 25, y é 25 também. Viu? A área máxima vai ser um quadrado. Se você soubesse isso, não precisaria ter feito tudo isso de x do vértice e y do vértice. Decora isso. A areazinha quadrada vai ser sempre maior. Você poderia ter o tirocinho, né? Você poderia ter o tirocinho de simplesmente tentativa e erro. Não tenha medo de tentativa e erro. Você tinha a opção 1,49 e a opção 25,25. Isso aqui é a área máxima. Qual que vai ser a área desse negócio daqui? 1 vezes 49, 49. Qual que é a área desse negócio daqui? 625. Qual dos dois é maior? Né? Tentativa e erro, às vezes, ajuda. Você não precisa fazer os cálculos. Experimenta com as opções que o exercício está te dando, que você acelera seu processo de resolução. Essa é mais uma dicasinha para as estratégias ENEM de resolver mais rápido. Não tenha medo da tentativa e erro. Beleza? Quando a gente fechar a matemática, vai para a ciência na natureza e cai a caneta. Sempre cai a caneta. Você já está até acostumado a caneta cair, né? Vejo vocês no próximo e fui!